Música Um crime que chocou os moradores do município de Moaitá. Ele tá aqui, tá no ombro! Vem, vem, vem! Fala! Emerson foi executado na noite do dia 8 de dezembro de 2021 aqui na frente da casa da família dele, localizada na Avenida Transamazônica, no bairro São Pedro. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso quando ele vem em direção à vítima e efetua vários disparos. Dois tiros acertaram a cabeça de Emerson. Populares, então, prestaram socorro ao Emerson e encaminharam até a unidade de saúde aqui da cidade. Mas quando ele chegou no hospital, já estava morto. Quem mandou executar Emerson? Essa é a pergunta que todos os moradores e familiares querem a resposta. Políticos ou fazendeiros de Moaitá? Até o momento, apenas o ex-policial militar Edelvan Moura da Silva foi preso. Ele é suspeito de ser o autor dos disparos contra Emerson. Edelvan foi preso em janeiro deste ano em Rondônia. A defesa do ex-militar nega o envolvimento de Edelvan no crime e afirma que ele é inocente. Desde o início, nós estamos negando a autoria do Edelvan na participação desse crime. Ele não tem qualquer envolvimento e nós buscamos provar essa inocência dele e as provas no processo vão demonstrar isso. De acordo com as investigações da Polícia e Ministério Público, o ex-presidente era conhecido na cidade por combater invasões de terra e cobrar transparência dos políticos locais. Por causa desse trabalho, ele criou muitos inimigos. Um deles foi o ex-prefeito de Moaitá, Erivânio Seixas, que foi denunciado por Emerson. Na época, a Associação Transparência apontou possíveis irregularidades na gestão do então chefe do Executivo Municipal. Emerson desenvolvia um trabalho extremamente importante no município como presidente de uma instituição da sociedade civil organizada. Buscava a fiscalização de atos do poder público. Com certa frequência, ele procurava o Ministério Público para trazer a notícia da ocorrência de ilícitos na gestão pública. E isso, claro, trouxe para ele alguns inimigos. A família de Emerson afirma que, antes de ser executado, ele registrou um boletim de ocorrência contra o ex-prefeito Erivânio por sofrer ameaças de morte. E chegou a ser agredido dentro da prefeitura por Erivânio e por um dos seus seguranças. O irmão do Emerson foi vereador de Moaitá e sempre o alertava sobre os perigos que corria como presidente da Associação Transparência. Já está na Câmara de Vereadores, inclusive, uma das contas do ex-prefeito, condenada pelo Tribunal de Contas do Amazonas, pelo doutor Érico, conselheiro Érico, já deu um parecer pedindo a condenação da conta, no qual quem partiu a denúncia foi da transparência na qual ele presidia. Quando ele viu o Emerson, ele quis avançar no Emerson. Aí o segurançador não deixou. Ele disse, não, tu não pode fazer isso, não. Diz que tu não pode fazer, não. Mas ele foi para avançar no Emerson. E o Emerson ficou, só deu uns passos para trás, né? Não fez nada. Aí, daí ele disse assim, diz, eu vou te matar. O Emerson veio e me contou. Ele disse, eu vou te matar. Ele apontava o dedo no rosto, o Emerson repetiu três vezes, eu vou te matar. Apontado pela família de Emerson como um dos suspeitos, nossa equipe foi em busca de esclarecimentos do ex-prefeito. Em sua loja de materiais de construção, fomos informados que Erivânio não estava na cidade. Por telefone, o ex-prefeito negou as acusações e disse não ter nenhum tipo de envolvimento com o crime. Não há linha de investigação que, de qualquer forma, associe o senhor Erivânio com o assassinato por ter participado ou auxiliado na morte do Emerson. O inquérito policial tramita em segredo de justiça a pedido da Polícia Civil. Outra linha de investigação para o crime aponta que a execução pode estar relacionada a uma reintegração de posse de uma terra que era pertencente a Emerson. A área possui mais de 2 mil hectares e foi invadida em 2016 por pessoas denominadas sem terras. Porém, essas imagens obtidas pelos familiares do ex-presidente mostram o contrário. A terra estava sendo utilizada para exploração ilegal de madeira. Até helicóptero era usado no local. Todos os materiais que nós tínhamos de ameaça, de acusações contra ele já nos entregamos para a justiça, tanto para o delegado quanto para o Ministério Público. A mãe do Emerson lembra de cada momento que passou com ele. O filho sempre morou com ela. Os dois tinham o costume de sentar na frente de casa para tomar o famoso chimarrão da família. Só que agora, a cadeira onde Emerson sentava encontra-se vazia e a saudade aumenta com o passar do tempo. Eu gritava e chamava o nome dele, Emerson, Emerson. Olha para a mãe, Emerson. Olha para a mãe. Ele não abriu os olhos. Começou logo a chegar gente e tudo. Me tiraram da vida junto dele. E uma poça enorme de sangue. Não sabia quantos tiros que tinham acertado nele nem nada. Mais da metade dos homicídios no Brasil ficam sem resposta. De acordo com o levantamento inédito realizado em 2021, o indicador nacional aponta que 44% de resolução de casos deixa o Brasil abaixo da média mundial, que é de 63%, segundo dados reunidos em 72 países. Enquanto o processo tramita na justiça, a família do Emerson segue vivendo com a saudade e o desejo de que o mandante do crime seja identificado e assim a justiça seja feita. Espero que peguem quem mandou fazer e que a justiça seja feita. É o que eu espero. Tenho um pressentimento, logo o pessoal falaram, os amigos dele e tudo, né, falaram, isso vem lá da estrada, né, da terra. Mas eu não sei, eu tenho um pressentimento que esse negócio vem daqui da cidade. Não. Tchau. 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 Tchau.